a gente ficar rindo aqui na hora de fazer o trabalho, mas vamos deixar isso pra lá. É porque o Tribunal eh de Justiça Desportiva de Goiás, Tiago, a Procuradoria ofereceu a denúncia né? Contra o Alamineiro, contra o Vila Nova, contra dirigentes do Vila também, pessoas próximas ao Vila Nova, que são aí o Alcides Pereira, Silva Neto, que é o Sidão, lá de Umas, Vila Novense, o Fernando Mussi, que também faz parte da diretoria de patrimônio do Vila e ainda o Romário Policarpo, que é o diretor de comunicação. Mas eu quero me ater aqui com o doutor Maurílio, sobre essa questão do Alamineiro, a denúncia do tribunal em relação ao Alamineiro e também em relação ao Vila Nova Futebol Clube, eh conforme até previsto, né? Denúncia em dois artigos, o dois quatro três e o dois cinco oito, previsão aí de punição em jogos ou até eh em dias, né? Uma punição de até setecentos e vinte dias. Então deixa eu já eh abordar aqui com o doutor Maurílio essa questão, porque tem um outro detalhe, né? O tribunal perde também uma uma suspensão preventiva do meia Alamineiro do Vila Nova, uma prevenção, uma suspensão aí preventiva de trinta dias pra o Alanja ficar fora de imediato do time do Vila. Primeiramente doutor Maurílio, bom te ouvir, né? E como é que o departamento jurídico do Vila recebe essa denúncia dentro do que vocês esperavam? O tribunal vocês consideram que exagerou? Como é que vocês veem tudo isso? Doutor, boa tarde. Boa tarde Bruno, Daniel, tarde a todos os ouvintes da Bande oitocentos e vinte, seu nome cumprimento todos os demais membros aí desse grandioso debate, o o Tiago eh ele é suspeito pra falar de mim, viu Tiago? Você me compromete muito com esses elogios e aí minha responsabilidade aumenta sobremaneira, ok? Não são merecidos doutora, são merecidos. O senhor é um grande companheiro. Muito obrigado e cumprimento a todos vocês aí. Pois bem, o Bruno e demais eh debatedores da mesa. Evidente que nós estamos sabendo ainda não foi citado, né? O Vila Nova não foi citado, mas já estou sabendo através da competência de vocês que a procuradoria do TJD Goiás, do futebol, apresentou esta denúncia de favor do do atleta da Mineiro, dos dirigentes do Vila e nós recebemos com uma surpresa lógico que desagradável. Não que nós não estávamos esperando, a gente tem que trabalhar com muita eh transparência nesse momento, prestar as informações com muita transparência, nós estávamos esperando que fosse feita uma denúncia, mas uma denúncia dentro de uma com todo respeito à procuradoria e uma realidade mais bem calçada. Por quê? Eh com toda a modéstia do mundo, mas não posso esconder, que a gente tem uma experiência na justiça desportiva de longos anos. Eu fui presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Goiás e a gente trata com muita eh parcimônia situações que dão muita eh visibilidade na mídia. A gente perde no meu tempo, eu conversava muito com com os os pares pra que atuassem estritamente dentro dos ditames legais e não levassem muito em conta eh o clamor popular, porque o clamor popular vem de um lado, o clamor popular vem de outro lado. Nesse sentido, pedir uma suspensão preventiva do Alain Mineiro, seu procurador, todo respeito, eu lhe respeito muito, eu conheço pessoalmente, procurador que fez a denúncia. Alain Mineiro tem antecedentes, Alain Mineiro tem uma trajetória profissional dentro do futebol, sem reparos. Alain Mineiro cometeu um erro imediatamente por conta própria, sem ser obrigado por ninguém, reconheceu o erro, pediu desculpas publicamente, publicamente, pediu desculpa no particular para o pessoal do Goiás, foram aceitos os pedidos de 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 reconsideração do atleta. O atleta foi devidamente advertido pela equipe do Vila Nova, pelo ato que cometeu, e aí nem vem uma denúncia pedindo uma suspensão preventiva. Olha, eu confio demais, Bruno, confio demais, senhores debatedores, ouvintes da 820, no julgamento pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Logicamente, o presidente do Tribunal, doutor Milton, uma experiência, eh, de longos anos a torna a justiça desportiva, vou analisar esse pedido de suspensão preventiva, entendo que vai indeferir, porque não tem cabimento jurídico, não tem tipicidade pra isso. Ademais, os artigos que o atleta está sendo denunciado pela Procuradoria, são extremamente exagerados, principalmente considerando tudo de se enrolar após aquele ato do atleta, de se enrolar em relação à atitude do próprio atleta. A Procuradoria não considera isso? É apenas denunciar, bater e mostrar? Mas como eu falei, ela está no papel dela, não concordamos, vamos contra-razoar todos esses argumentos no momento oportuno e confiamos demais nos julgadores que compram o Tribunal de Justiça Desportiva, porque eu conheço o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e conheço os demais tribunais de justiça e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e sei que o nosso tribunal é considerado um dos três melhores do Brasil em termos de atuação. Então vamos esperar esse momento oportuno para apresentar as contra-razões e sempre acreditando que a justiça será feita. O senhor imagina que tudo isso vai demorar quanto tempo para desenrolar, doutor? Olha, o Bruno, tem os prazos legais, né? Dentro do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mas eu vou adiantar aqui, pela minha experiência, que nos próximos quinze, vinte dias, o primeiro julgamento já deverá ocorrer. E aí, dependendo do que acontecer, provavelmente ou logicamente, terão recursos a serem apreciados e mais recursos e a coisa vai andando. Agora, tem várias maneiras de resolver isso de uma forma muito mais social do que político. Porque o seguinte, não é execrando um atleta, uma carreira que tem, o nome que tem, o perfil que tem, que você vai fazer justiça. Talvez, e a própria legislação esportiva, prever outras situações, como uma transação, é, 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 para que se cumpra alguma medida de cunho social, demonstrando a sociedade que nós queremos é paz. Por quê? Incitar o ódio, com todo o respeito, repito, eu tenho que ficar falando isso o tempo inteiro, porque respeito mesmo à justiça e à procuradoria, eu penso que incitar o ódio é fazer denúncia com essa magnitude. Isso sim, incita o ódio. Se nós revertermos a situação, vamos fazer uma transação disciplinar, pegue esses atletas, ou esse atleta, e, e faça com que ele cumpra uma ação social relevante, e mais uma vez, venha público falar por que que ele está cumprindo aquela ação social, se essa justiça não abraça uma causa dessa, fica aqui, já uma tese pra ser levantada, imprimida a mão por você. Eu entendi, doutor, e deixa eu só te fazer uma última pergunta, eu creio que o senhor foi bastante abrangente, muito feliz nas suas ponderações, aí uma pergunta que a, 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 a título de esclarecimento. Vamos supor, vamos supor que o tribunal acate, claro que é só uma, aqui um exercício de pensamento, pensando aqui na semana que vem. Vamos supor que o tribunal acate essa suspensão preventiva de trinta dias. Vila tem campeonato goiano no final de semana e tem Copa do Brasil no meio da próxima semana. Se tiver uma suspensão preventiva, o Alain fica fora também da Copa do Brasil, ou é só do campeonato goiano, doutor? Não, se houver a suspensão preventiva, a suspensão preventiva é por prazo, é por, por dias, não, é por partida. É, logicamente que, é, entendendo assim o presidente do tribunal, nós vamos, ainda dentro dos remédios jurídicos, tentar revirtê-la, mas se assim prevalecer, ele fica fora de qualquer jogo de futebol, seja do campeonato goiano, seja da Copa do Brasil, seja do campeonato brasileiro, durante esse prazo. Tá certo.